Olá meus queridos amigos e amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez eu vou explicar para vocês como criar playlist e cartões no final dos seus vídeos. Primeiro eu quero explicar o que seria cartão, o que seria playlist. Playlist você vai colocar no final do vídeo para fazer com que seus fãs visualizem outros vídeos dentro do seu próprio canal. Ou seja, você vai incentivar os seus queridos amigos, amigas, seus fãs, as pessoas que visualizam seus vídeos, certo? A visualizar outros vídeos também. Com isso, consequentemente, você vai aumentar o número de visualizações dos outros vídeos. E a consequência disso é que você vai ganhar mais dinheiro com isso. Então vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro vídeo que está aqui, que eu postei na data de ontem. Canal no YouTube, como criar marca d'água. Eu vou colocar uma playlist no final desse vídeo, porque eu quero que as pessoas visualizem outros vídeos também. Então eu vou clicar nele. Eu vou clicar aqui na palavra editar vídeo, aqui embaixo do vídeo. Editar vídeo, ao lado de analística. Pronto, vou ficar aqui nessa parte. Vou clicar aqui, ó. Tela final de anotações. Bem aqui em cima, ao lado de cartões. Tela final de anotações. É muito importante vocês criarem isso nos seus vídeos, tá? Alavanca bastante. Então, vou parar aqui. Tô aqui paradinha. Vou lá. Abri outro link no YouTube aqui em cima. Eu abri, já deixei aberto, tá? Já deixei aberto aqui. Vou clicar aqui, ó. Vou pegar um vídeo. Vou pegar... Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó. Criar canal no YouTube. Eu vou clicar em compartilhar. Pra quê? Pra eu copiar o link deste vídeo, tá, gente? Copiar. Vou voltar lá, ó. Vou voltar aqui em cima, no canto superior. Lá onde eu estava. Vou adicionar elemento na tela de anotações. Tá vendo onde eu tinha clicado? Que eu estava parada, ó. Vídeo ou playlist. Escolha um vídeo ou playlist. Vou marcar aqui. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem perguntar nos comentários que eu vou ajudando, tá, gente? Escolha um vídeo ou playlist. Vou clicar na URL. Colar, clicando o botão direito do mouse. O link que eu copiei lá do vídeo que eu quero que fique aqui. Isto que eu coloquei aqui é o vídeo, não é playlist. É um vídeo só. Mas se eu quiser criar uma playlist de vários vídeos, eu também posso. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui. E vou colocar também uma playlist. Vou voltar lá. Vou clicar aqui em cima pra voltar lá no canal. Vou copiar. Ao invés de um vídeo, eu vou pegar uma playlist. Uma playlist inteira. Uma playlist de dicas que eu já criei. Eu vou ensinar vocês a criar a playlist também, que é muito fácil, tá? Eu vou aqui, ó. Gerenciar vídeos. Gerenciador de vídeos. Playlist. Eu tenho várias playlists criadas aqui no canal. É importante vocês criarem playlists. Ó, eu tenho playlists de green screen. Chroma Key. Ensinando como fazer. Anime. Anime, né? Anime. Miniaturas. Onde eu compro as miniaturas, mostro também. Parque de diversões. Animação. Receitas. Tem receita de purê de batata aí que tá bombando. Depois vocês dão uma olhada lá. Ó, falando da câmera da Nikon, são playlists diferentes, tá? Porque aí a pessoa clica no que ela quer assistir, né? Drone. Falando sobre drone. Carros. Bom, eu vou clicar em dicas. Porque como esse vídeo é de dicas, eu vou clicar na playlist de dicas. Daí, como que eu faço pra colocar essa playlist inteira de dicas que eu dei? De todas as dicas que eu dei? Como que eu faço pra colocar naquele vídeo? Vocês vão copiar esse link aqui em cima, ó. No endereço aqui em cima. www. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse pra ficar marcado aqui, ó. De cor azul. Vou copiar. Vou voltar lá, naquela aba onde eu estava colocando. Adicionando o elemento, que é a tela final de anotações. Adicionar elementos. Vídeo ou playlist. Criar. Escolha um vídeo ou uma playlist. Colar. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse e colar o que eu copiei lá no endereço. Criar elemento. Pronto. Notem que ele ficou um em cima do outro. Ele não vai deixar você salvar. Você vai ter que arrastar isso aqui. Você vai ter que arrastar. Pronto. Ficou um embaixo do outro. Perfeito. Agora, ele vai deixar você salvar aqui, tá? Sempre vocês arrastam, tá? E se você não quiser duas, você vai lá, clica em uma e deleta. Coloca Del que deleta. Fica só com uma e você pode aumentar essa uma no meio da tela. Deixar só ela lá, tá? E deletar essa daqui. Mas eu não quero. Eu quero as duas. Então, eu vou deixar as duas aqui. É bom ficar do mesmo tamanho, tá, gente? Porque se uma ficar maior, a outra menor, olha como fica feio, ó. Tá vendo? Fica feio. É bom deixar do mesmo tamanho. Vou diminuir um pouco aqui esse aqui. Pronto. Só que eu acho que ele tá muito no começo do vídeo. Eu vou arrastar isso aqui pra ficar um pouquinho no nove ponto... Depende o vídeo, tá, gente? Se o vídeo terminar logo... Vou deixar aqui, ó. Vamos assistir pra ver, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Tirar do mudo pra ver se ficou bom antes de salvar. Vamos lá. Ó, não está aparecendo ainda, tá, gente? Vai começar a aparecer quando o cursor aparecer aqui, ó. Vocês vão ver já já. Ó lá. A playlist tá invisível. Não está aparecendo ainda. Ó, ela vai aparecer agora quando o cursor chegar aqui, ó. Ó lá, ele tá chegando. Ó lá, o cursor chegando. Tá vendo? Agora, quando chegar... Ah, eu tenho que salvar. Desculpa. Se eu não salvar... Peraí, só um minutinho. Aí, apareceu. Tá vendo? Aí a pessoa vai clicar. Então, vamos salvar. Tá no lugar certinho. Vocês viram que salvou no lugar certinho? Aí tá salvo. Aqui, ó. Todas as alterações estão salvas. Daí você vai voltar lá. Quando a pessoa assistir o vídeo, ele vai automaticamente pra outra playlist sua. Isso vai aumentar a visualização dos seus outros vídeos, tá? Então, é importante você criar a playlist. Tem pessoas que não dão importância a isso, mas é importante sim. Se você quiser crescer no canal e ganhar mais seguidores e mais visualizações, é importante você criar isso aí. Ó lá. Aí é o vídeo real que eu postei ontem. Ó lá. Ó lá a playlist, tá vendo? De dicas e do canal. Se eu clicar em dicas, vai aparecer a playlist inteira de dicas que eu... Que eu criei, ó. Saiba como... O que precisa pra ser o gerente de banca. Eu tô explicando aqui. Aí aqui do lado, do lado direito, aparece vários vídeos meus, ó. Mostrando a escova, maquiagem, como evitar dores nas costas. Um monte de coisa aqui, ó. Várias coisas. Drone, carro, chroma key. Ó, tá vendo? Então, aí aparece toda a playlist de dicas. Aí a pessoa vai assistindo. É muito melhor pra aumentar aí as visualizações dos seus vídeos, tá? E se você quiser criar cartão também, você pode. O cartão, ele também direciona a pessoa assistir outro vídeo seu. Só que o cartão, você tem que criar de uma forma diferente. Por exemplo, quando você tá falando de um assunto, e aí nesse assunto do teu vídeo, você fala assim, olha, hoje nós vamos falar de marca d'água, sobre o canal do YouTube, o que é marca d'água, e ontem eu postei um vídeo. Pra quem perdeu o vídeo de ontem, segue aqui em cima o link pra vocês assistirem, falando sobre isso também, papapá. Aí você vai colocar o cartão, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, eu já ensino rapidinho aqui como criar o cartão também. Eu vou rapidinho aqui pro vídeo não ficar muito longo. Então, aqui ó, como criar a marca d'água. É um vídeo que eu postei na data de ontem. Ele tá lá rolando, é no mesmo lugar, tá gente? Ó, editar vídeo. E aí eu vou criar, ao invés de tela de anotações, como eu expliquei agora, eu vou clicar em cartões, cartões, cartões. Ele vai abrir o campo cartões. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, eu vou colocar esse vídeo aqui, ó, porque eu falei pro pessoal nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, ó, como criar a marca d'água, eu tava falando pro pessoal, pra quem perdeu o vídeo, como criar um canal, segue o link acima. Então, eu vou copiar o link deste vídeo que eu estou citando no outro vídeo, tá? Então, copiar, vou voltar lá, adicionar cartão, vídeo ou playlist, vou copiar o link lá do cartão. Ah, desculpa, esse aqui já tem um criado aqui, ó, eu não vi. Se tiver um, não deixa eu criar outro. Aqui, ó, tá? Deixa, mas cartões diferentes, não o mesmo cartão, tá? Eu já tinha criado aqui, eu não tinha percebido. Então, tá aqui, ó, quando a pessoa assistir o vídeo, a pessoa vai... Vai ver aqui em cima, ó. Ó lá, ó, vou mostrar na prática. Ó, já vou colocar no lugar sete, vocês têm que ver o lugar certo pra colocar. Ó, já vou colocar no lugar sete, vocês têm que ver o lugar sete pra colocar. Viu só? Eu deixei o link falando, falando no vídeo aí. Eu vou deixar o link aqui em cima, aí a pessoa clica aqui em cima, ó. Ela vai direto lá pro vídeo, como criar um canal. O cartão também é importante. Além do cartão, você pode criar o cartão e a playlist ao mesmo tempo, no mesmo vídeo. Não tem problema, só não pode criar repetido, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre isso daí. Espero que tenha ajudado. Se você puder me ajudar com o like, eu fico agradecida. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e eu dar mais dicas pra vocês. E eu agradeço desde já o fato de vocês estarem aqui visualizando esse vídeo e me ajudando, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho e pela atenção. Tchau, pessoal.